oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje é o Fabiano Metal também tá filmando nós dois estamos filmando juntos aí depois quando a gente está filmando juntos é hoje como eu posso dizer é oi gente seguindo a sugestão do nosso seguidor Vicente amigo de Batman Neto vamos mostrar aqui um pouco da nossa casa aqui é a nossa área de serviço lembra do vídeo das pegadinhas foi aqui que Batman Neto fez as pegadinhas comigo e aqui eu fiz a pegadinha com ele vejam aqui uma cozinha simples aqui a gente fez o vídeo também da tintura lembra que a gente fez a vídeo da tintura aqui e dos ovos do ovo preto também que a gente fez saindo aqui da cozinha temos aqui a nossa sala aqui a sala para o jantar aqui a sala de estar aqui a TV a gente faz a maioria dos vídeos que aparece vídeo do YouTube aqui aqui a nossa mesa de fazer vídeos aqui o computador a gente grava os vídeos de Roblox e outros vídeos também jogando aqui onde a gente faz nossas atividades e planeja nossos vídeos aqui a nossa varanda a gente já fez vários vídeos também desde o início podem dar olhada nas inscrições aí e nos vídeos no final das sugestões tem vários vídeos aqui como o campeonato de luta entre os brinquedos ali tem a bicicleta e o skate do Batman Neto o patinete também as bolas o skate que a gente usou no skate que a gente usou no vídeo também das pegadinhas também está ali aqui a vista da nossa varanda isso aqui é bem interessante foi um instrumento musical que nós fizemos aqui com os restos de um varal velho aqui com um triângulo a gente pode ficar filmando a casa inteira como vocês estão vendo a gente pode filmar a casa inteira a gente pode filmar a gente pode filmar a gente pode filmar a gente pode filmar o quarto brinquedo que você já viu também muitos vídeos também olha o número 6 aqui ou será o número 9 aqui a janela que dá pra rua aqui o baú de brinquedo de Batman Neto a gente está fazendo uma rearrumação aqui no quarto do brinquedo por isso que tem os brinquedos lá na varanda porque é muita coisa, muita tranqueira que ele tem é um alvo quase está mal aqui tem o gabinete aqui onde eu já filmei trabalhamos não tem problema um filme o outro aqui a minha arte favorita com os livros tem uma coisa antiga aqui que são CDs de música mais livros aqui tem computadores outra janela aqui é a minha guitarra aqui é a minha guitarra nunca mais toquei pra vocês porque vocês não gostam muito preferem muitas palhaçadas de Batman Neto e aí aqui voltando pelo corredor de novo temos aqui ó Batman Neto ali de novo e aqui nós temos aqui nós construímos a partir da nova arrumação dos brinquedos agora que se aproveiteu no feriado uma cidade basicamente de Hot Wheels daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeira especial com ele tem aqui os Imaginext também ali tem os Nerfs tem um monte de sacola de casa aniversário para de festa aqui ó quanto Hot Wheels são cheio de Hot Wheels aqui nessas pistas ó tem? lembra do vídeo com a Cobra Robô? assistam também esse é muito engraçado a Cobra Robô versus o robô de limpeza muito Hot Wheels a gente já teve vários vídeos com Hot Wheels também tem ah o dragão e o dinossauro que são robôs também não sei se vocês lembram mas eles rugem ó pegado e aqui o dinossauro eu já filmei eu já filmei não tem problema não filme outra tá bom legal né experimentos milicares caseiros tá aí aí aqui vai avançar aqui também mostrar o corredor aqui aqui passava aqui a porta da rua corredor corredor aqui é o quarto principal olha eu aqui caderno metal aqui é a janela pra rua mais espelhos tv não é ele? ninguém quer ver olha eu aqui uma neta ali tá mostrando a casa aqui também aqui é o gabinete aqui é o gabinete aqui é meu banheiro aqui é meu quarteto aqui é meu quarteto aqui é meu banheiro Aqui tem o banheiro, lavado Aqui é meu quarto de brinquedo inteiro Aqui é... Depois do quarto de brinquedo vem a sala Tá aqui a sala, a sala tá aqui toda Aqui é minhas coisas Aqui, ali naquele saco tem uma bolsa Ali naquele saco, minha bicicleta Minha skate, meu patinete ali ó Tá bom Aí é a sala, vou ver essa parte aqui Aqui é o sofá, a estante Aqui o Fabinho Metal já falou Aqui, é... Aqui é o quarto do Fabinho Metal Então eu morarei Aqui, isso tudo Aqui tudo é... Tudo Aqui o banheiro O banheiro é... Aqui o banheiro Depois eu vou ver aqui para o tapete É... Aqui eu já mostrei Aqui também Aqui... Aqui... Aqui é o lavabo Como vocês estão vendo Aqui o lavabo Todo o lavabo Aqui a cozinha Aqui a cozinha inteira A nossa cozinha Aqui tem mais coisa Aqui é outro banheiro E aqui... É... 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 Cfff... É... está ali, aí a gente vai mostrar uma surpresa bem legal. Aqui está ele. E a gente vai mostrar uma surpresa bem legal. Isso, agora vamos fazer... Ali está vindo o Batman Netton. Está bem ali. Aí a gente vai mostrar uma surpresa bem legal. Aqui está ele e a gente para achar uma surpresa bem legal isso agora vamos fazer a mega fusão a mega fusão isso é o que a gente montou juntinho não, aqui não, corta ali isso tudo, isso tudo a gente fez é ma, eu chamei de Cidade Hot Wheels, você chamou de como? eu chamei de Cidade Maluca do Hot Wheels é, eu mostrei que tem Hot Wheels, tudo com tecante aqui além de outros carros aqui ó, tem um aqui, tem esse dinossauro aqui também que ruge tem esse aqui também que ruge tem a motoca aqui, tem o loop dela e tem muitas coisas a mais e tem muitas coisas a mais gostaram? tem Tetrauburg agora parou gostaram gente? gostaram de fazer isso é 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 tem algumas partes que a gente não conseguiu fazer direito a gente vai ter que cortar por isso ser bom é não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho Comprar nossos livros É, comprar nossos livros E ir pro Instagram Instagram, Twitter E Facebook, tá? Não se esqueçam nada disso E... Vamos? Mas só que quando eu ganhar a polaca de prata Nós vamos fazer Spinners Com o nosso canal, tá? Ah, Spinners especial É Aí vai dar pras pessoas, né? É Legal, a gente vai fazer, não dá fazer Então a gente tem que chegar a 100 mil inscritos É, por favor Nosso trabalho vai chegar a 100 mil aí A gente ainda não tem nenhuma clave Por favor Ouviram, gente? Por favor Então vamos brincar agora, Batmaneto? Vamos pra nossa cidade inteira Vamos lá E vocês se divirtam aí na casa de vocês, viu? Até o próximo vídeo, tá? Valeu Valeu, gente Tchau 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 Tchau